Chuvas no Nordeste, olha aí amigos, tarde de sexta-feira, com muitas tempestades pelo Maranhão, parte norte do Maranhão, oeste, sul, leste, menos do centro, mas ainda temos alguns pontos. Muitas chuvas, tempestades nesse momento, pelo norte do Piauí, leste do Piauí, inclusive região Teresina, sul do Piauí, surpresa, olha aí, previsão mais cedo, não dava essas tempestades, no sul do Piauí, no leste, norte da Bahia, e aí, olha aí que maravilha, centro da Bahia, região da Chapada Diamantina, sudeste da Bahia e alguns pontos pelo Rio Grande do Norte. Vamos dar uma passada, olha aí, no Maranhão, tempestades boas aqui na direção noroeste do Maranhão, norte, pelo centro próximo a Bacabal, Presidente Dutra, colinas mais para o sul, Balsas, região, olha aqui, tempestade muito viva nesse momento, próximo a São Raimundo das Mangabeiras, extremo sul do Maranhão, que maravilha, mateiros, talvez a tempestade mais forte, olha aí, que coisa maravilhosa. Extremo sul do Maranhão, entrando para o Tocantins, nós temos essa maravilha. Imperatriz, região de Imperatriz, aqui no oeste, sudoeste do Maranhão, Imperatriz, acima, Dom Eliseu, próximo a Estreito, Tocantins também com bastantes tempestades. Vejam aí o norte do Piauí, a sul de Parnaíba, Santa Quitéria do Maranhão, bem na fronteira Maranhão-Piauí, no lado do Maranhão, tempestades intensas nesse momento. Descendo para Teresina, todo o limite Maranhão-Piauí, com chuvas, com tempestades, a leste de Teresina também, descendo por todo o oeste, Floriano, agora eu estou na dúvida se Floriano é Maranhão ou é Piauí. Piauí, né? Piauí. Também aqui na fronteira Piauí e oeste do Ceará, a região da Serra, nós temos uma Serra nessa divisão. A sul de Araras, o nosso amigo Austin, o homem do melhor peixe na sangria do... A sul de Araras, a sangria fica em Santa Quitéria, se não me engano. Me tira a dúvida, amigo Austin, depois. Centro da Bahia, que maravilha. Ibotirama, Macaúbas, abaixo de Irecê, próximo a Barra, que o Rio São Francisco passa nessa região. Então, surpresa, essas chuvas não estavam muito previstas, não? Subeste da Bahia, abaixo de Jequié. Norte da Bahia, alguns pontos. Acima de Barra, né? Próximo a Remanso, entrando por Piauí também. No Rio Grande do Norte, nós temos alguns pontos. Na Serra de João do Vale, próximo a Jucurutu, próximo a Triunfo por Potiguar, são as tempestades desse momento. Nós estamos às 14 horas e 30 minutos dessa sexta-feira, 15 de março de 2024. Transformando em chuvas, nós vamos ver... Olha só que maravilha, hein? Sul do Maranhão, bastante chuva. Surpresa isso, né? Pelo sul do Piauí também. Centro da Bahia, são mais surpresas. Esperado, centro, norte do Piauí. Norte do Maranhão, oeste do Maranhão. Rio Grande do Norte, com algumas manchas de chuva. E sul da Bahia. O que está acertando é... Desde de manhã mostrava que essas chuvas... Muita chuva no norte do Rio Grande do Norte e norte do Ceará seriam mais na parte da manhã, né? Aquela grande chuva que nós tínhamos nesse setor já saiu, né? E, como mostraram de manhã, a tendência era que o Piauí, norte do Piauí, e Maranhão ficassem com as chuvas da tarde. A Bahia nós não esperávamos, mas, graças a Deus, temos essas chuvas com alguns pontos em roxo, chuvas em terça. Deslocamento dessas chuvas. Então, todas estão seguindo o modelo de leste para oeste, de nascente para poente. Sem muita surpresa, graças a Deus, o sistema está limpo. Nós não temos vecães no Nordeste, nesse momento, circulares, seja no sentido horário, seja no sentido anti-horário. Nós estamos no sistema normal, sistema limpo, tranquilo. Chuvas na Bahia, centro da Bahia, indo para o oeste, baiana. Norte da Bahia jogando para o sul do Piauí, depois Maranhão e Tocantins. Maranhão jogando para o Pará, Tocantins, norte do Piauí jogando para o norte do Maranhão. A gente dá uma olhadinha nessas chuvas no Rio Grande do Norte, para hoje. Claro, essas chuvas são as chuvas que chamam mais atenção. Não impede que nós tenhamos chuvas localizadas em outras regiões, chuvas até muito boas. Mas os mais importantes momentos nós temos no Rio Grande do Norte, norte do Rio Grande do Norte, a Costa Salina, Costa Branca, próximo a Macau, Mossoró. Na região dos Sertões, Corraz Novo, Serra de Santana. Já chegando próximo a Jucurutu, a sul, aquela região, região central do Rio Grande do Norte, pegando a parte da região do Ceridão. E também chuva na Serra de João do Vale, jogando para a região do Catolé do Rocha e também ao Oeste Potiguar. Alguma mancha de chuva pelo Agreste Paraibana. E a zona de convergência intertropical à altura do Maranhão, do norte do Ceará. Esta é a previsão. Então, se seguirmos essa previsão, a tendência é que nós tenhamos chuvas mais no Maranhão, Piauí, o Oeste Baiano, no final da tarde e noite. Se não acontecer nada de novo, nós teremos um período mais seco nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipe, Nordeste da Bahia e Leste. Claro, essas chuvas que estão no Rio Grande do Norte podem também ir para o Ceará e provocar chuvas pelo centro-norte do Ceará. Com o tempo, ninguém brinca. Muda direto, o tempo muda. Eu gosto de dizer que o tempo é temperamental, tá certo? Por isso que a previsão do tempo não acerta nunca, nunca acertará 100%. Às vezes se aproxima, às vezes se afasta. Mas é uma tendência que nós temos. Você consulta a previsão do tempo, você tem uma tendência do que possa ocorrer. Neste sentido, o IMET é meter alerta de perigos e chuvas no centro-norte e oeste do Rio Grande do Norte, extremo-oeste da Paraíba, todo o Ceará, centro e norte do Piauí, praticamente todo o Maranhão, com exceção do extremo-sul. Perigo, e nós temos perigo potencial, um grau mais baixo, com chuvas provavelmente menos intensas, no litoral do Rio Grande do Norte e Agreste também, litoral Agreste e parte do sertão paraibano, sertão da Pernambuco, sul do Piauí, sul do Maranhão. Entrando um pouquinho para o noroeste da Bahia, região do oeste baiano ali. Neste momento, às 14 horas e 37 minutos, nós vemos aí as nuvens sobre o nordeste. Nuvens mais altas, geralmente as que mais produzem chuvas, no litoral do Rio Grande do Norte, do Ceará, Piauí e Maranhão. Outras nuvens importantes, bastante altas, no sul do Maranhão, do Piauí e centro da Bahia. Novidade. Nu, o céu está nu, vamos dizer assim, de grandes nuvens. Extremo-sul da Bahia, sul baiano, sul-oeste baiano, nordeste da Bahia e sul do Segipe. Claro, há menos chance de chuvas nas próximas quatro horas nessas regiões que estão nuas, com exceção de regiões que estão recebendo os ventos. Por exemplo, aqui nós temos nuvens altas no centro da Bahia. No entanto, o deslocamento é para o oeste. O vento está dando de leste para o oeste. O oeste baiano, nesse momento, não está coberto por nuvens, mas a tendência pelo vento é que essas nuvens do centro da Bahia se desloquem para o oeste baiano. Diferente, por exemplo, do nordeste da Bahia, que o vento é de leste para o oeste, nós não temos nuvens nas próximas quatro horas, provavelmente, no nordeste baiano. Por quê? Porque aqui no oceano, de onde está vindo o vento, nós não temos nuvens. Ok? Mesma coisa, extremo sul da Bahia, sul da Bahia, sudoeste baiano. Previsão do IMET, também uma referência para hoje, as previsões mais fortes, como é comum nesse período do ano, a zona de convergência intertropical, as ICIT, tocando o Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. O ideal é que ela, em março, final de março, abril, ela se estacione sobre Paraíba, Pernambuco. No ano que ela estaciona nessa região, nós temos chuvas muito intensas. Ainda é cedo para saber, provavelmente ela não desce esse ano, mas nós estamos tendo surpresa nos tempos, quem sabe se ela não desce. Então, previsão mais intensa para todo o Rio Grande do Norte, centro e norte do Ceará, neste modelo. Outros modelos dizem uma coisa, outros dizem outra. E a gente faz uma média aritmética. Você pega essa informação dos outros modelos, radar, clima e radar, e vai juntando as informações. Pelo modelo do IMET, então, chuvas intensas no norte do Maranhão, Piauí, centro e norte do Ceará, Rio Grande do Norte, litoral e brejo paraibana, sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste baiano, inclusive pegando o sudoeste, já muda um pouco daquele outro mapa, norte da Bahia. Chuvas menos intensas, nordeste baiano, Alagoas, Segipte, Pernambuco, grande parte da Paraíba, sul do Ceará, centro do Piauí e centro do Maranhão. A previsão para a noite desta sexta-feira se mantém a mesma coisa no setor norte, que já falamos, aumenta no norte da Bahia, oeste baiano, sul do Piauí, sul do Maranhão, chuvas menos intensas nas outras regiões. Sem chuvas, pela previsão, no centro, sul e extremo sul da Bahia, tanto na noite como na tarde. Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste, se inscreva no nosso canal, nos ajude, comente e compartilhe. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. e até o próximo encontro.